salve galera do canal começando mais um vídeo meu nome é Sérgio Sirui, estou aqui na floresta e hoje vou gravar para vocês é coletando a castanha para estar mostrando para vocês como que é o processo para coletar a castanha é não é fácil é bem difícil mesmo e já estou aqui na floresta e agora vamos até onde está as castanheiras e bora para o vídeo E agora estamos bem distante da nossa aldeia nos cinco quilômetros mais ou menos E agora eu vou gravar para vocês e a caminhada para chegar na castanheira é meio longa né e vamos que vamos em busca da castanha agora e essa floresta que é bem distante da aldeia é isso e aí e aí e aí e aí Tem os macacos aqui galera Não se espalhe aqui galera e esse coquinho aqui ela é utilizado para fazer artesanato e também é comestível e nesse caso está bem verde aqui e ela é utilizada para fazer artesanato a gente conseguimos localizar uma castanheira e agora vamos catar algumas ouriços de castanha vou gravando para vocês e vou gravar o pé de castanheira para vocês verem agora como vocês podem ver são os ouriços da castanha galera e essa floresta aqui é bem distante da aldeia bem distante da aldeia vou juntar aqui a castanheira galera essa castanheira aqui é muito alta aliás todas as castanheiras bem grossas também como vocês podem ver só que para coletar castanha não é fácil é muito trabalhosa e vou gravando aqui para vocês e agora vou catar os ouriços aqui e assim que eu terminar de catar eu volto com vocês e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.